Música Superior Tribunal de Justiça publica acórdão de repetitivo sobre inclusão de benefícios do ICMS na base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. A primeira sessão do STJ cadastrou o tema repetitivo 1182, segundo o qual não é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas, IRPJ, e da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos no artigo 10 da lei complementar 160 de 2017 e no artigo 30 da lei 12.973 de 2014. No julgamento, a sessão estabeleceu três teses principais. É impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei, não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Considerando que a Lei Complementar 160 de 2017 incluiu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, sem, entretanto, revogar o disposto no seu parágrafo 2º, a dispensa de comprovação prévia pela empresa de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou à expansão do empreendimento econômico, não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL, se em procedimento fiscalizatório for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Com as teses fixadas, a sessão pacificou controvérsia existente entre a primeira e a segunda turma.